Falando aí rapidamente de perfumes aí, tanto masculinos como perfumes femininos, aqui tem a marca Michael Kors E aí vai, eu vou passar bem rapidamente, tá? Porque meu tempo de vídeo tá reduzido Doce Cabana Fine Fragrance Então, porque eu tenho Green Jersey aqui da Chloe Isso aqui é Armani Nada Pouco Armani Da Calvin Klein Calvin Um pouquinho mais aqui da Calvin Aqui alguns perfumes da Chanel 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 Aqui um pouco dos masculinos Chanel Armani O que eu queria mostrar pra vocês mesmo era esse daqui Esse perfume é top Top demais Muito bom Sapatinho da Carolina Herrera Muito gostoso, se vocês puderem sentir a fragrância Meu Deus Fazer o gozo aqui doce Cabana John Cavatos Da Apollo E aí E aí E aí E aí